Alguns dias vazaram imagens de novos produtos da linha chamada Incrível, que é da Seara, novos produtos veganos nessa linha. E logo na sequência vazaram também imagens do que deve ser um atum da empresa Fazenda Futuro. Então, segundo as imagens vazadas aí, na verdade, eu recebi de uma fonte segura até uma apresentação desse novo produto. Então, realmente, esse produto vai rolar, mas a empresa, por enquanto, não confirmou nada, está em silêncio a respeito. Dá uma olhada na imagem aí, então se trata de uma embalagem aparentemente na vertical, que tem ali um espaço embaixo imitando a nadadeira de um peixe, onde você pode ver o produto dentro da caixa. E a ideia é que seja como se fosse uma lata de atum que você compra aí no supermercado, que você abre e tem aquele atum ralado ali dentro, né? Então a gente vai ter esse peixe vegetal aí nos pontos onde a Fazenda Futuro atua. Para você abrir e fazer um sanduíche, ou então uma salada que originalmente iria atum, você vai poder usar este atum aqui da Fazenda Futuro. E nessa apresentação que eu recebi, está escrito que ele é rico em ômega 3, que tem óleo de microalgas e é um ômega 3 daquele tipo DHA, tá? Que é melhor absorvido pelo organismo. O ômega 3 feito de linhaça ou chia, por exemplo, também é bom. Só que este ômega 3 de microalgas é um ômega 3 perfeito para a absorção do nosso organismo. Então vai ter nesse produto. E a base dele, né, que eu fiquei bem curioso também, eu já imagino que seja soja, alguma coisa assim, mas eu consegui aqui. Não todos os ingredientes, eu não consegui ainda, não tive acesso ao produto, mas ele vai ser feito de soja, ervilha e grão de bico. Então vai ser um mix aí de três tipos de proteína vegetal diferentes aí para dar essa textura aí imitando o atum. O sabor de peixe, então, provavelmente vai vir também desse óleo de microalgas aí que eles vão colocar, né, que traz também o ômega 3 e também o sabor, aquele cheirinho de mar. Outras informações também que eu tive acesso nessa apresentação que eu recebi, aliás, não foi da empresa que eu recebi essa apresentação, tá? Se fosse eu falava aqui, ó, Fazenda Futuro vai lançar, mas não é. Eu recebi de uma fonte anônima aí, mas bastante segura. Esse futuro atum vai ter azeite de oliva, ele também vai ser sem glúten e sem transgênicos, tá? Então, assim, o que a gente pode dizer aqui é que vai ter azeite de oliva, óleo de microalgas, que deve trazer sabor e também o ômega 3 que as pessoas tanto procuram em peixes. E vai ser feito de soja, ervilha e grão de bico. E a embalagem é pequena. Se confirmar do mesmo produto da forma que está nessa apresentação aqui, vai ter 150 gramas de produto só. Então, imagino que vai ser bem mais barato do que os produtos que a Fazenda Futuro tem no mercado. Imagino, não sei. Eu chutaria aqui faixa de 10, 12 reais essa embalagem. Vamos aguardar, então, para ver o que vem. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal também e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.